Brás Divulgações, o moral de Cotó Está no seu olhar, está no seu falar Quando passar por mim, muda o jeito de andar Só cego que não vê, não vê que você se apaixonou Também me liguei, em tom alto te falei, com muito amor Vem menina, vem menina, vem, que eu tô que tô Vem menina, vem menina, vem, me dê seu amor Vem menina, vem menina, vem, que eu tô que tô Vem menina, vem menina, vem, me dê seu amor Está no seu olhar Está no seu falar Quando passar por mim, muda o jeito de andar Só cego que não vê, não vê que você se apaixonou Também me liguei, em tom alto te falei, com muito amor Vem menina, vem menina, vem, que eu tô que tô Vem menina, vem menina, vem, que eu tô que tô Vem menina, vem menina, vem, me dê seu amor Só cego que não vê, não vê que você se apaixonou Também me liguei, também me liguei, com muito amor Vem menina, vem menina, vem, que eu tô que tô Vem menina, vem menina, vem, que eu tô que tô Vem menina, vem menina, vem, me dê seu amor Brás Divulgações, divulgando só as melhores pra você É um sonho meu Ter você pra mim, tá claro Em ti me liguei, só vejo você, tá claro Quantas vezes eu passei noites mal dormidas Sei que o dia eu vou conseguir Te abraçar, te beijar, vem, faze-me o que você quiser Vem, princesa Vem, faze-me o que você quiser Vem, princesa Vem, faze-me o que você quiser Vem, princesa É fruta nativa É fruta nativa Vem, só vejo você, tá claro Só vejo você, tá claro Quantas vezes eu passei noites mal dormidas Sei que o dia eu vou conseguir Vem, te abraçar Te abraçar, te beijar Vem, faze-me o que você quiser Vem, princesa 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 Por que saiu assim de mim, não sei Você mora em meu coração Vem, perdoe-se algo errado eu fiz Não me deixe assim na mão Por que fazer assim comigo? Você quer me ver na solidão Se preciso, fale de tudo Para ter de novo seu coração Nenê, vem, nenê, nenê Nenê, vem, nenê, nenê Nenê, vem, nenê, nenê Nenê, vem, nenê, nenê Por que saiu assim de mim, não sei Você mora em meu coração Me perdoe-se algo errado eu fiz Não me deixe assim na mão Por que fazer assim comigo? Você quer me ver na solidão Se preciso, fale de tudo Para ter de novo seu coração Nenê, vem, nenê, nenê Nenê, vem, nenê, nenê Nenê, vem, nenê Nenê, vem, nenê Nenê, vem, nenê, nenê Por que você é assim comigo? Você quer me ver na solidão Se preciso farei de tudo Para ter de novo seu coração Nene, vem nenê, nenê Nene, vem nenê, nenê Nene, vem nenê, nenê Fruta Nativa Brás Divulgações, o Moral de Codó 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 Alright, alright, alright Alright, 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 alright Um doce de coco você é, não vou te perder jamais Tem que ser minha mulher, só você me satisfaz Um doce de coco você é, não vou te perder jamais Tem que ser minha mulher, só você me satisfaz Me diga, que não vai me deixar Insisto, pra contigo ficar Me diga, que não vai me deixar Insisto, pra contigo ficar Você mora em meu coração E nele sempre vai estar Não há nada nesse mundo, que eu possa te trocar Você mora em meu coração E nele sempre vai estar Não há nada nesse mundo, que eu possa te trocar Me diga, que não vai me deixar Insisto, pra contigo ficar Me diga, que não vai me deixar Insisto, pra contigo ficar Insisto, pra contigo ficar Me diga, que não vai me deixar Insisto, pra contigo ficar Insisto, pra contigo ficar Me diga, que não vai me deixar Insisto, pra contigo ficar Você mora em meu coração E nele sempre vai estar Não há nada nesse mundo, que eu possa te trocar Me diga, que não vai me deixar Me diga, que não vai me deixar Insisto, pra contigo ficar Me diga, que não vai me deixar Insisto, pra contigo ficar Não me sinto, eu não te amo mais Não me sinto, eu não te quero mais Não tem jeito de mulher, pode fazer o que quiser Não me sinto, eu não te quero mais Você me sinto, mas é tarde demais Não me sinto, procura outro rapaz Não te dou mais atenção, estou coberto de razão Não me sinto, eu não te quero mais Você me sinto, não tenho tempo mais Pra ouvir palavras, não vou mais Estou partindo pra outra Deixa de insistência louca Não me sinto, eu não te quero mais Não me sinto, eu não te amo mais Não me sinto, eu não te quero mais Não tem jeito de mulher, pode fazer o que quiser Não me sinto, eu não te quero mais Você me sinto, mas é tarde demais Não me sinto, procura outro rapaz Não te dou mais atenção, estou coberto de razão Não me sinto, eu não te quero mais Não me sinto, eu não te quero mais Não me sinto, não tenho tempo mais Pra ouvir palavras, não vou mais Estou partindo pra outra Deixa de insistência louca Não me sinto, eu não te quero mais Não me sinto, eu não te amo mais Não me sinto, eu não te quero mais Não tem jeito de mulher, pode fazer o que quiser Não me sinto, eu não te quero mais Você me sinto, mas é tarde demais Não me sinto, procura outro rapaz Não te dou mais atenção, estou coberto de razão Não me sinto, eu não te quero mais Você me sinto, não tenho tempo mais Pra ouvir palavras, não vou mais Estou partindo pra outra Deixa de insistência louca Não me sinto, eu não te quero mais Música 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 Você, vai me fazer feliz Você, é tudo que eu sonhei Pra você me entreguei Se você não me quiser Lamento e vou chorar Um amor igual ao meu Você não vai encontrar Amor você Quero você Pra mim Já cumpri com esse amor E continuo a sofrer Mas você nunca me disse Que tenho o que fazer Pra ter você Perto de mim Meu bem Você me espera e me faz Bem de tudo 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 Você É tudo que eu sempre fiz Você Vai me fazer feliz Você É tudo que eu sonhei Pra você me entreguei Se você não me quiser Lamento e vou chorar Um amor igual ao meu Você não vai encontrar Amor você Quero você Quero você Quero você Pra mim Já sofri com esse amor E continuo a sofrer Mas você nunca me disse O que tenho que fazer Pra ter você Bronto de mim É tudo que eu sonhei Pra você me entreguei Você É tudo o que eu sempre fiz Você Vai me fazer feliz Você É tudo o que eu sonhei Pra você me entreguei Brás Divulgações O Moral de Codó Opa Tune Carlinhos, filha Igual com o Cereza também Vida, 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 vida Tiga que me quer ou não me enrole Tiga que me quer ou não me enrole Tiga que me quer ou não me enrole Me enrole não, hein Tiga que me quer ou não me enrole Olha o jeito dela Tão assanhadinha A cara dessa menina aí, olha aí, ó Ai, que bonitinha Olha o pouco dela Ai, tão repitadinho Agora faz vencinho, vai Agora faz vencinho, agora faz vencinho Tá bonito, vai Agora faz vencinho, agora faz vencinho Ai, mamãe Agora faz vencinho, agora faz vencinho Com esse jeito de sexo, a safadinha Vai Tiga que me quer ou não me enrole 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 Tiga que me quer, mas não me enrole Oh, roça é o fruta latino Especialmente pra Galanga e Ribeirão Preto, São Paulo Que beleza Me dá, me dá, me dá Me dá o fruta latino Tiga que me quer ou não me enrole Olha o jeito dela Tão assanhadinha Olha a cara dessa bandida, que bonitinha Olha o bombonzão aí, olha Tamo rito e pertinho Agora faz vencinho Agora faz vencinho, agora faz vencinho Agora faz vencinho, agora faz vencinho Agora faz vencinho, agora faz vencinho Com esse jeito certo, sua safadinha Me dá, me dá, me dá, me dá um toque Diga, me quer ou não me enrole 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 Agora faz vencinho, agora faz vencinho Agora faz vencinho, agora faz vencinho Agora faz vencinho, agora faz vencinho Com esse jeito certo, sua safadinha Me dá, me dá, me dá, me dá um toque Diga, me quer ou não me enrole Diga, me quer ou não me enrole Diga que me quer ou não me enrole Diga que me quer, mas não me enrole Eita, fuleirão desclamado Alô, Carlão Galera do Bradesco de Codó Mais divulgações, o Moral de Codó Opa, que beleza Não dá pra viver sem o teu amor Sei que meu coração não vai soportar Na distância quis nos separar Fiquei sozinho sem o teu amor Volte pra mim O amor não se acaba assim Sem uma lágrima Eu acho que não é o fim Vamos recomeçar O amor não se acaba assim Sem uma lágrima Eu acho que não é o fim Vamos recomeçar Não dá pra viver sem o teu amor Sei que meu coração não vai soportar A distância quis nos separar Fiquei sozinho sem o teu amor Volte pra viver sem o teu amor O amor não se acaba assim Sem uma lágrima Sem uma lágrima Eu acho que não é o fim Vamos recomeçar Atenção, macarrão Tirar o carro da frente do carro do Tim Falou, macarrão Tirar o seu carro da frente do carro do Tim Que beleza, vai lá Vem menina, mamãe te amegar Mexe o corpo e vem se rebolar Na lambada você vai dançar E com você eu quero me enrolar Eu só quero te amar Ei menina, mamãe chamega Mexe o corpo e vem se rebolar Na lambada você vai dançar E com você eu quero me enrolar Eu só quero te amar Você pode se remexer Você pode se balançar O suor do corpo descer Deixa a poeira rolar Chamega homem, mulher Que o ritmo é bom pra dançar Chega pertinho de mim Eu quero te esquentar Eu só quero te amar Ei menina, mamãe chamega Deixa o corpo e vem se rebolar Na lambada você vai dançar E com você eu quero me enrolar Eu só quero te amar Você pode se remexer Você pode se balançar O suor do corpo descer Deixa a poeira rolar Chamega homem, mulher Que o ritmo é bom pra dançar Chega pertinho de mim Eu quero te esquentar Eu só quero te amar Você pode se remexer Você pode se balançar O suor do corpo descer Deixa a poeira rolar Chamega homem, mulher Que o ritmo é bom pra dançar Chega pertinho de mim Eu quero te esquentar Eu só quero te amar É isso aí galera No suor do corpo da guitarra É isso aí galera No suor do corpo da guitarra Você pode se remexer Você pode se balançar O suor do corpo descer Deixa a poeira rolar Chamega homem, mulher Que o ritmo é bom pra dançar Chega pertinho de mim Eu quero te esquentar Eu só quero te amar Eu só quero te amar Você pode se remexer Você pode se balançar O suor do corpo descer Deixa a poeira rolar Chamega homem, mulher Que o ritmo é bom pra dançar Chega pertinho de mim Eu quero te esquentar Eu só quero te amar Você pode se remexer Você pode se balançar O suor do corpo descer Deixa a poeira rolar Chamega homem, mulher Que o ritmo é bom pra dançar Chega pertinho de mim Eu quero te esquentar Eu só quero te amar Você pode se remexer Você pode se balançar O suor do corpo descer Deixa a poeira rolar Chamega homem, mulher Que o ritmo é bom pra dançar Chega pertinho de mim Chega pertinho de mim Eu quero te esquentar Eu só quero te amar Vai! Tá legal, tá legal! Uh! Vem! Dá um forrozão pro Pelatiba! Ao vivo! Mais divulgazões O Moral de Conor Uh! Uh! W Oh! Chiume Diga! Chiume Diga! Chiume Diga! Não pare de dançar, eu se louvo assim, eu se danço sem parar Quero ver você mexer, quero ver você dançar Quero ver você mexer, meu negócio aqui na porta Quero ver você dançar, quero teu corpo coladio em mim Eu gostei, quero sentir o teu prazer, eu amei Só quero ser feliz com você A sua boca eu quero só beijar, beijar Quero ver você mexer, quero ver você dançar Quero ver você mexer, quero ver você dançar Ai que lindo, clima tá demais Essa dança sensação, e o meu timão É uma gostosa sensação, que eu senti no coração Quero ver você mexer, quero ver você dançar Quero ver você mexer, quero ver você dançar Joga a mão pra cima e não pare de dançar Não pare de dançar Eu se louvo assim, eu se danço sem parar Quero ver você mexer, quero ver você dançar Quero ver você mexer, quero ver você dançar Quero teu corpo coladio em mim Eu gostei, quero sentir o teu prazer Eu amei, eu amei Eu amei, eu amei, eu quero ser feliz Eu amei, só quero ser feliz Quero ver você mexer, quero ver você dançar Quero ver você mexer, quero ver você dançar Vem, eu amei, eu amei E eu amei, eu amei, eu amei E é meu turismo Alô Sandra Oi menino, pra ti ó Oi Boa, boa, boa Aham Pois a linda, charmosa, samara Deixa bater na tua cara E te chamar de safada E fazer amor Fazer amor Fazer amor Coisa linda, charmosa, samara Deixa bater na tua cara E te chamar de safada E fazer amor Fazer amor Fazer amor Bonita, charmosa, carinha E te chamar de safada E te chamar de safada Coisa linda Coisa linda, charmosa, samara Deixa bater na tua cara E te chamar de safada E fazer amor Fazer amor Coisa linda, charmosa, samara Coisa linda, charmosa, samara Deixa bater na tua cara E te chamar de safada E fazer amor Fazer amor Fazer amor Coisa linda, charmosa, carinha Nem goza A samara trai Você não quer mais A samara trai Por que você me trai? O samara, o samara, o samara Por que você me trai? Por que você me trai? Bonacénia! Opa! Uh!